Fala galera, tudo bem? Professor Renato, para bater um papo muito importante com vocês, pais e alunos, sobre algumas ações do nosso colégio. Eu quero a sua atenção porque é um papo muito importante nosso. Há algum tempo, o nosso colégio vem desenvolvendo algumas ações vinculadas aos temas dos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis da Unesco, da ONU. E hoje eu quero a sua atenção para explicar um pouquinho da importância desses temas, desses objetivos que a gente tem trabalhado aqui no nosso colégio também. Em 2015, vários líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova Iorque para discutir possibilidades para erradicar a fome, a pobreza, discutir questões ligadas à sustentabilidade. E aí, nessa reunião, eles criaram o que nós chamamos de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O meu papo com vocês é sobre 17 ODSs. Nós vamos criar diversos vídeos para explicar cada um dos ODSs e a relação que eles têm com algumas ações que nós fazemos no nosso colégio. O papo de hoje é rápido, ele é breve. Eu vou falar genericamente de quais são os 17 ODSs, mas a partir de agora, a gente vai disparando para vocês cada um deles para que vocês entendam a importância que eles têm nas ações do nosso colégio. Como eu disse, são 17 ODSs. O ODS número 1 é aquele que fala a respeito da erradicação da pobreza. O ODS número 2, ele fala sobre a fome zero, a agricultura sustentável, erradicar a fome em todo o mundo. O ODS número 3, ele vai discutir a saúde e o bem-estar. O ODS número 4 tem muito a ver com o nosso colégio, educação de qualidade. O ODS número 5 fala sobre a igualdade de gênero. E o número 6, a importância da água potável e o saneamento básico. O ODS número 7, ele fala sobre energia limpa e renovável, outro tema muito importante também trabalhador no nosso colégio. O ODS número 8 discute o trabalho decente e bem remunerado nas suas relações econômicas. O ODS número 9 fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. O ODS número 10 vai discutir a redução das desigualdades em suas diversas possibilidades e situações. O ODS número 11 vai tratar sobre cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis. O ODS número 12, consumo e produções responsáveis. A gente entra agora numa linha de ODS que fala sobre meio ambiente. O ODS número 13, por exemplo, ele discute a ação contra a mudança global do clima, o aquecimento global, por exemplo. O ODS número 14 fala sobre a vida na água. E o ODS número 15 sobre a vida terrestre. Os dois últimos ODS falam sobre parcerias e justiça. O ODS 16 discute a paz, a justiça e as instituições cada vez mais eficazes nesse sentido. E o ODS número 17 fala sobre parcerias e meios de implementação de ações que colaborem para conseguir conquistar todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre cada um dos ODS. O próximo que a gente vai conversar é o ODS número 1, erradicação da pobreza. Tá certo? Espero que vocês curtam esse nosso papo. Os nossos materiais gráficos também vêm indicando cada um dos ODS, para que vocês percebam. Esse que estão vendo agora, por exemplo, foi o nosso material da arrecadação de alimentos. E nele está vinculado o ODS número 2, o número 10 e o número 17. Assim nós faremos com outros materiais que nós vamos criando aqui no nosso colégio. A partir de agora, portanto, nós estamos diretamente ligados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Unesco, da ONU. Tá ok? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho